Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a trairagem está rolando solta. Vamos lá, o Gabrielzão está lá, fazendo o que pode. Como é que ficou esse quarto aqui? Olha, ligeiramente impressiona. Impressionante deve ser isso, né? Riqueza medíocre, acho que para melhorar a riqueza tem que trocar as paredes, alguma coisa assim. O Olsen está metendo bronca ali, o que ele está fazendo agora? É outra calça? O que ele está vestido? Olsen não, a gente tinha que trocar de nome, né? O Olsen, quem vai ser o Olsen? O Olsen vai ser o João. Chegou agora, não fala muito, está tranquilo. Vai ser o João. Não tem nem sobrenome, filha da mãe. João Ferrari. Seja bem-vindo, João. Era para eu ter trocado no outro, mas eu estava tão impressionado com o que aconteceu que eu nem... Beleza, temos um quarto já com esculturas. Gabriel foi dormir, como é que está a restrição aqui? Eu nem vi quais são as características do João, né? Diversão. Eu fiz um quarto aqui para... Para eles... Divertirem, né? Quarto de diversão. E agora? Tenho carne o suficiente, tenho comida o suficiente, como é que está? Preciso de mais carne. E esse bicho aqui deu certo? Treino? Não está dando, não. Ok. Vou soltar aqui o... Pausa. Colocou as pedras ali tudo. Faltou pedra? Não faltou pedra, não. Rato vacilando aqui, vamos matar. Com as rasgadas. Ah, o João e o Gabriel podem, né? Ah, e aí, Gabriel? Por que não? Toneladas de diversão. Caráter. Cadê? Interesse químico. João tem um interesse em comum em fontes químicas de prazer. João é viciado, mano. Velocidade de trabalho global mais 35% e João é um comilão. Mas ele cozinha bem. Olha aí que interessante o trabalho. Cadê o João? Pronto aí. Vai ser o nosso cozinheiro. Camila pode deixar cozinhando 3. Ou nada, né? Cozinha agora o João. É bom que ele ganha... Pena que ele não tem... Deixa eu ver. Caráter. Cozinhar. Ele tem 6 de cozinhar. Ok. Corpo a corpo, animais e fabricar. Invadir aqui vai pra vala, hein? Eu tô fazendo calça e não tô fazendo camisa. Eu fiz camisa já. Onde que ela fica? Eu vi um esqueminha que é tipo no ONI pra você fazer uma entradinha pra não deixar o frio sair. Vou apagar a zona. Vou apagar aqui na entrada da porta que não deixar nada na... Ô, louco! Casamento e andamento, mano. Mas que isso, velho? Mano, a Camila tá fazendo de propósito, mano. Só pra zoar o Gabriel. Certeza. Camila e os dois agora estão noivos. Em algum momento dos próximos dias, ou quadros, eles terão uma cerimônia de casamento e convidarão todos os colonos. Poderam ir colocar no local de casamento se você quiser controlar onde a cerimônia ocorrerá. Mano, é claro que eu vou. Eu não só vou fazer o local de casamento. A primeira pergunta é como eu faço. Local de casamento. Olha que da hora que eu vou fazer aqui, mano. Vou fazer uma capela. E aqui, mano, nós é... Correria. Piso de... Padeira? É o que tem pra hoje. E aí vai ser o salão de festas aqui. Diversos. Local de festa. Pode ser... Não sei como é que funciona. Isso aqui eu vou pôr aqui no meio. Local de formação de caravana. Não sei como funciona, então eu vou pôr aqui fora. Vou clicar nisso aqui pra ver como funciona. Não tem nada. Local de casamento também não tem nenhuma informação. Tuque de pano vestido por Jack deteriorou até sumir. Tá pelado, então? Não. Não. Tá pelado, não. Tá de boa. Ih, o inverno tá... As relações com igual aliança de menos 30... Tá, tá ficando pior a minha relação aí, né? Eu não fiz as baterias. Bem lembrado. Aqui, teto, energia, bateria. Eu acho que a bateria não pode ficar exposta no tempo, né? De aço. Minerar. Falei que eu vou dar uma festa... Falei que eu vou dar um festão, mano. Quando eu falo que eu vou dar um festão... Camila chegou aqui, era só mato. Minerar vem antes, né? Minerar vem antes do cortar. Na ordem de... É, preciso de corte antes de minerar. Acabou os cortes. Acabou a tarefa de corte, né? Por isso que ela não tá cortando... Ordens... Cortar árvores. Tem de árvore aqui, por na região. Ó, mano. Arruma esse salão de festa aí. Ó! Nem fechou o telhado, mano. É tipo... Esquema de periferia mesmo. O cara mal termina lá, a gente já faz o churrasco. Não tem ideia. Olha lá. Festão. Que horas são? 10 da noite. Todo mundo vai dormir agora. Faltou uma música. Aí, ó. Foi dormir feliz, mano. Olha lá. Olha o Gabriel que não tá muito contente. Ele tá meio estressado. Foi legal pra ele esses últimos dias. E tá esfriando pra valer, hein? Mano, peraí. Peraí. O inverno tá chegando pra valer agora, hein? Eu achei que era brincadeira. O aquecedor. Vou colocar o aquecedor aqui em cada quarto. É... O que é que gasta cada aquecedor? Fala só depois que construir que dá pra ver. Porque eu preciso... Porque eu preciso... Calor. Se eu fizer um... Ai, caramba. Que barulho foi esse? O pedaço de espaçonave caiu. Ah, tá. É... Vou seguir aquela dica que me deram. Energia. Tirador a lenha dentro de casa. Chovendo e com frio. Tá mais frio dentro de casa do que fora. Tá bom. Pelo menos a comida não tá estragando. E aí? Parece fazer calças. Ele tá fazendo calça ainda, mano. Por que ele tá fazendo tanta calça? Fazer calça e fazer camisa. Ah, é porque a camisa... Está ali. Mas com pano também. Eu não consigo ver onde tá as camisas, mano. O que ele tá fazendo. A camisa tá fazendo isso. Porque eu coloquei aqui... Vou fazer isso aqui com ela. São Gabriel, 1. A camisa corta. Temperatura 14 graus. 14 graus é ok. Dá pra dormir juntinho, né? Gabriel e o João, se eles quiserem... É só pra eles resolver o problema do frio aí. Não vai afetar a masculinidade de ninguém, né? É só pelo frio, pô. Homem frio. Ah, o fogão só funciona se... Comendo milho cruma. Ah, eu coloquei a Camila pra corte agora. Ela vai cortar rapidão e aí todo mundo vai... Todo mundo comeu comida aqui. Aí agora a Camila vai meter bronca no corte. Batata. Arroz. Qual o salão de festa? Ah, malandro. Diversão. Coloca umas duas ferraduras lá dentro. Com uma tabinha de xadrez aqui. Uma mesa de poker, por que não? O salão, o meio, uma mesa... Eita, pomba! Bilhar. Aí, ó. É, mano. Aqui ela se diverte, pô. É aí que eu coloquei o trabalho da Camila aqui pra ela não construir, mas eu quero que ela construa assim. Como é que funciona isso aqui? Eu acho que eu tenho que colocar... Banquinhos, né? Dois xadrezinhos aqui. Aí, ó. É. Risco de colapso grave, Gabriel. Qual que é o problema do Gabriel, Gabriel? Totalmente privado. Impossível, mano. Você tá privado de diversão, Gabriel. Você tá é... P da vida, por que a Camila te deu um tocão. Aí, mano. Faz comida. Tá, peraí. Vou caçar esse... Nanceronte aqui, ó. Ele vem atrás, nós correm. Aviso, o Vinoceros tem 10%. Tá, eu sei que ele tem 10%. Esse aqui eu já posso desconstruir, porque agora é lá dentro do salão de festas. O Gabriel tá metendo bronca nas esculturas ali. Tá, temperatura aqui dentro. 9 graus. Não entendi muito bem como é que funciona essa parte do João. Tá com calça de pano e camisa de pano. O Jackson. Calça de pano e camisa... Ok. Gabriel. Veste tribal. Por isso que a... Ah, por isso que a Camila deu um fora nele, mano. Camila não gosta de homem mal vestido. Oh. Ih, mano. Você tá do lado errado, Camila. Acertei ele. Puxa, ela foi pro lado errado, mano. Ai, maluco. Corre, Cotia. Ele vai passar. Droga. Não consegui passar por... Aí, eu não consegui passar. Boa. Vai se tratar, Camila. Vai tentar vir atrás. Aquele abraço. Não. Não. Gabriel, sua anta. Mano, o que é isso, velho? Caramba. Tá a mão livre aqui. O outro... Kipa aqui, mano. Esse bagulho. E o João. Kipa faca. O Gabriel vai morrer. Ah, droga. Acredito nisso, mano. O Camila foi dormir. Não, mano. O Camila vai lá socorrer o cara? E agora? O rinoceronte doidão aqui. Não. Camila. Vai pro pau. João. O João é bom de porrada, não é? Nossa, mas eu fiz uma cagada inacreditável agora aqui. Social não, o caráter. Puta, o João tem dois de porrada. E o Jackson. Jackson tem oito. Tá tudo ao contrário, mano. Tá tudo errado. Pranoceronte, mano. Pranoceronte, mano. Pranoceronte, mano. Pranoceronte, mano. Pranoceronte, mano. O João é... Aguenta porrada, hein? Os dois mané ficaram lá atrás. Ai, ai, ai. Morte em 14 horas. E o Gabriel? Morte em 7 horas. E agora? Camila, base, ele inverte, pontos, vai morrer todo mundo Eu tenho que atrair ele pra armadilha, né? Tô muito ruim isso aqui Ele vem atrás de mim mesmo? Vamos ver se ele vem atrás de mim mesmo O bicho é forte, pontos, aí, boa Residatar, não, Gabriel primeiro, peraí, quem tá pior? 13 horas, 7 horas, 5 horas Residatar Gabriel, residatar o João, residatar o Jackson Calma aí, mano Peraí, o Jackson falta quanto? 11 horas 5 horas 2 horas, não Tem que desvestir, mano? Você tá maluca? Priorizar o tratamento Ups Será que vai dar tempo, mano? Tá na enrolação? Morte em 10 horas, ok Fica na chuva aí, Jackson Caramba, ela tá vendo aí, ó Tá vendo? Na hora da necessidade, ó Ela entende que, tá ligado? Ela tem que salvar o Gabriel Porque se fosse qualquer outra aí ia salvar o Jackson, né, mano? Tratamento aí, quantas horas demora, hein, mano? Nossa, dor extrema, mano O maluco tá... Tá bom, mano O rinoceronte já me zoou, já Morre em uma hora Maldito Tudo isso porque o mané do Gabriel abriu a porta E agora? Quanto tempo ele morre? 2 horas ainda Putz Terminar o tratamento Vai, vai Não morre mais Prioriza aqui, Camila Camila também tá zoadaça Resgatar o Jackson Lemus E depois priorizar o tratamento do João Ferrari Isso se ela... Como é que ela tá, Camila? Fala nisso Ela tá salvando todo mundo Olha, ela morre em 9 horas Não, peraí Tem que ir micro... Ah, pô, porque senão vou desmaiar Vou desmaiar é a GG Ahn... Ixi, se eu for atrás de medicina Eu posso cair Priorizar o tratamento Meu tratamento E o João Uma hora Ih mano, o João veio pra morrer Camila desmaiou também E agora? O que esse cara vai fazer? Pegando arroz? Tá de brincadeira, né mano? Quer me ajudar, pô? Quer me ajudar? Bom, pode se mexer Nada de movimento Gabriel Morte Já Clemos morreu Não João morreu Mano, o barato tá louco Fechar João morreu Fechar, puta Tudo isso porque o maldito do Gabriel Abriu a porta pro rinoceronte, mano O cara veio fazer aqui, mano O cara veio fazer aqui, mano O cara veio fazer aqui, mano E aí? Tá treinando meu bicho? Poxa, ele Ele faz parte da colônia? Olha aí Resgata a Camila então, mano Pera aí Camila Cinco horas Cinco horas também Puts, mano Desgatar a Camila Resgatar o Jackson Lemus Desgatar o Jackson Lemus Camila Morre em quatro horas Infecção grave, morre em três horas Mano, salva a Camila. Olha aí que você não pode medicar, você está de brincadeira comigo. O cara não pode ser médico, você está de brincadeira comigo esse jogo. O consciente, o cara dormindo na cama do defunto, é, Camila é GG, correu, correu, só sobrou o Gabriel mano, caramba, o cara foi escurraçado e foi o único que sobrou, come, e aí, o cara não pode, esse cara eu não entendi o que aconteceu, mas ele já veio com roupa, mano, não, você não vai fazer arte, né mano. Caralho, paciente, medicação, caça, putz mano, quase perdi a colônia. Mas a vida continua, né. O que ele faz? Ele não cozinha, ele não faz nada, mano. Ele vai deixar o Gabriel morrer de fome, é isso que eu estou entendendo? Mano, para com esse bagulho de arte, velho. E aí? Ajuda nós aí, mano. Os caras só estão passando isso, mano. Aquele abraço. É, começou a enterrar os defuntos. Mano, o cara chegou e o cara não pode ser médico, velho. Como é que pode um negócio desse? Gabriel vai morrer também. Uma arma? Poxa, ele veio com arma. Pisco de colapso grave. Viu, Gabriel? Ele não pode se movimentar e o cara não vai lá dar uma comida para ele, mano. Vai deixar o cara morrer de fome na cama do hospital, velho. Que maluco miserável. É, parece que teve um plot twist aqui na história. Toda a colônia original morreu. Só sobrou um cara que não faz nada que se ele ficar sozinho ele vai morrer. Porque ele não cozinha. Precisa-se de médico, estou sabendo. Precisa que aconteça alguma coisa para... Para que ele salve o Gabriel. Caramba, esses viajantes não tem nenhum médico, mano. Faminto, no menos 38. Vou morrer de fome, o Gabriel, mano. Fome, mano. O cara não vai dar comida para ele. Que miserável. Fogo. É, eu acho que com isso finaliza a nossa história, nossa primeira história no RimWorld. Infelizmente, eu vou aguardar para ver, mas esse cara não vai conseguir sobreviver sozinho. Eu não vou nem mudar o nome dele. Porque se o Gabriel morrer, acabou. Porque ele não cozinha. Ele não é médico. Olha aí. Cadê? Ele não cozinha, ele não é médico. Não é bombeiro. Não fabrica. Ele só atira e, mano, ele é tipo um mercenário até. Marinheiro. Assombrosamente feio. Interesse químico. Ele ainda é viciado. Se o Gabriel morrer, já era. Ele não vai sobreviver sozinho. Ainda mais no inverno. Não, eu morri por causa do inverno, né? Eu morri porque o Gabriel, cabeção, abriu a porta para o rinoceronte passar. Vamos aguardar para ver. Mas eu acho que eu fui bem. Para a minha primeira colônia, eu acho que eu fui bem. Vou deixar finalizar aqui. Um vazão. Olha que beleza. Mesmo que eu consiga capturar o cara, eu só vou capturar ele com ele zoado já. Camilinha morreu. Jackson morreu. O João morreu. O cara roubou meu rinoceronte. O cara roubou meu rinoceronte. Sai aqui, filha da mãe? E aí? Foi embora. Idiota. Olha lá. Gabriel faleceu. Sobrou só nosso homem de preto que não cozinha. Ele come carne crua, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Ele caça. Ele caça. Ok. Caçar é bom. Tem para a gente caçar aqui perto. Elefante? Não. Elefante já deu ruim com um bicho grande. Capivara. Acabou a comida. O cara é bom de tiro, hein? Não é tão bom de tiro assim, não. Caramba! O cara não acerta! Acertou. Cadê? Onde ele foi? O cara descarregou, mano. O cara descarregou. Muito bom. Mas não vai dar não. Deixa eu priorizar. Toque. Permitir. Alimento. Refeição. Carne. Ação. Cadáver. De animais. E aí ele pode comer. Ixi. Apertei fora aqui do jogo o negócio. Trabalho. O transporte. Ô caramba! Abriu o photoshop aqui. Ups. Aí. Transporte no... Se esse cara conseguir ficar vivo, vou falar para você, viu? Ah, ele tem uma pá de refeição na mão. Por que ele está atirando ainda, mano? Caramba! O cara não miguela atira não, mano. Acho que ele consegue sobreviver. Ok, a história ainda não acabou. Vamos continuar. Ó. Teve um plot twist aí, né? Morreu todos os membros. É... Vou fazer o seguinte. Esse cara vai ser eu. Pronto. Nunca tive nenhuma... Esse vai ser eu. Marcelo. Loyola. Ok. Estou... Estou... Me dando a chance de... De continuar com o jogo. Bom. Vamos finalizar por aqui. No próximo episódio a gente vê o que que faz. Porque esse aqui deu muito ruim. Beleza? Valeu. E... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.